Bem-vindos para mais um vídeo no canal, mais uma mini resenha começando aqui E hoje eu vim trazer a nova base da Mary Kay, a sua nova fórmula Então se inscreva no meu canal, deixe seu like e me siga no Instagram que eu vou colocar aqui embaixo E bora lá! Hoje a resenha vai ser dessa base conhecida Eu usava dessa embalagenzinha aqui, a maioria de vocês devem conhecer E aí que minha tia me enviou essa daqui A nova embalagem de como que está A caixa é para ser personalizada, aquela costura da Mary Kay Que está nessa nova embalagem aqui Olha que linda, gente Então vou começar a aplicar de um lado do rosto e o outro eu vou deixar assim para vocês verem a diferença Eu gosto de aplicar a base sempre com um pincelzinho, você pode pegar a esponjinha para aplicar Olha a diferença que já dá de um lado para o outro Ela é uma base que cobre bem Para vocês olharem, essa parte no rosto Tem bastante mantinha da igreja E olha como que some, expõe tudo Ela não marca os flores E também ela aceita a segunda camada Então eu vou fazer o teste passando a segunda camada para vocês verem Gente, assim com a segunda camada Ela cobre ainda mais Para quem quer uma cobertura mais alta Eu acho que a cobertura dela é média para alta Mas para quem quer mesmo 100% ser uma base bem Bem, cobertura bem alta Passa duas camadinhas e ela aceita perfeitamente E olha como que ela fica Ótima Olha a diferença Gente, ela é tão boa, tão boa Praticamente eu não preciso nem passar corretivo na olheira Olha, como aqui é bem marcada a olheira Então agora eu vou aplicar do outro lado Três camadas e uma camada Para vocês verem como que fica Eu vou fazer duas, né De dois lados para ficar igual Mas eu particularmente vou usar com uma camada só Porque eu acho que ela já cobra o suficiente Tudo que eu quero Ó gente, a secagem dela é super rápida Super mesmo Tem base que você passa e fica um século para secar Vou testar a questão de se a transfere, tá gente? Gente, praticamente nada O seguinte vai dar para vocês verem Vou finalizar a maquiagem e volto para conversar com vocês um pouquinho sobre a base Gente, fiz uma make básica e voltei aqui para o vídeo Nem passei o... Nem passei o corretivo É o seguinte, gente Essa base aqui, o acabamento dela é bem mais leve do que essa daqui Que era antigo embalagem Eu já achava super leve Para ser sincero Essa daqui Essa aqui você... É como se você não estivesse com nada Não tem nada assim Não é que a base aqui incomoda no rosto É uma base super levinha Muito boa E conforme passa ela Eu sinto que ela fica um pouquinho mais clarinha Pois ela vai... É... Ficando na nossa tonalidade perfeita, sabe? Ela fica bem... É uma coisa bem natural Ela fica bem natural na nossa pele Então para pele mista e oleosa Eu tenho a pele super oleosa Ainda mais essa área aqui do nariz E essa área aqui é muito dificilmente É uma base que fique boa Ela se encaixa perfeita nesse sentido Tá dizendo que a duração dela é de 12 horas E... Eu não sei, nunca fiquei com essa base de 12 horas Mas sim, já fiquei 6 horas, 7 horas E sei que ela dura perfeitamente, tá? Ela tem o acabamento mate Ela tem o benefício antioxidante E a vitamina B3 É muito importante para estar cuidando da nossa pele Então não é nada que vai agredir Pelo contrário Eu vou botar o valor dela aí na tela para vocês Que eu esqueci de cabeça E abaixo desse vídeo Se alguém quiser Comprando ela Eu vou deixar o link Do perfil da minha tia no Instagram Ou o WhatsApp dela Você pode chamando Que ela conversa com você Te auxilia na compra desta base aqui Gente, então é isso É para falar que eu gostei muito dessa base Gostei muito mesmo Eu acho que o resultado ficou maravilhoso Depois que você espalha ela Ela seca em uma facilidade muito grande Antes que eu esqueça de falar para vocês Essa aqui existe 26 cores dela Para você estar selecionando alguma Normalmente base E ela não tem tantas possibilidades de cores Para você comprar Então às vezes a gente não encaixa o nosso tom Tem que fazer uma misturinha Alguma coisa Essa daqui não Essa aqui tem 26 cores para você estar escolhendo E alguma vai se encaixar no seu tom de pele Isso é muito bom Porque é difícil a gente achar a base assim Essa é a minha tiquinha de hoje Se você ainda não utilizou Se você está na dúvida De comprar uma base da Mary Kay Para experimentar Se é a primeira vez Compra Que vale a pena E você não vai se arrepender Para quem já conhece E estava na dúvida Ai meu Deus Será que mudou? Mudou a base sim E para melhor Gente, está mil vezes melhor O acabamento dela está muito perfeito Se inscreva no meu canal Deixe o like Me siga lá no Instagram Então é isso gente Até o próximo vídeo